Dia 15 Quantas vezes o meu dedo foi no enviar e eu desviei Se eu mando o que eu penso a gente não volta Aí a foto dela sumi na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto, com a engenho da vida morta E toda vez que eu vou pra deixar ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar De mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar De mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido O medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos Aí quem disse o que eu vi Se eu mando o que eu penso a gente não volta Aí a foto dela sumi na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto, com a engenho da vida morta E toda vez que eu vou pra deixar ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar De mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar De mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido O medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos Aí quem disse que eu vi Meu parceiro Cláudio Bato e Fipe Só toca Tiaguinho Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de calmaçoar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa? O sorriso, o choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco De ser o gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa? O sorriso, o choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco De ser o gostoso Em nome de Murilo Soares Em nome de Murilo Soares E MS Produções Diazinho Só gravar ali eu tojei Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Bateu a hora de camar soar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa? O sorriso, o choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco De ser o gostoso Preserro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa? Com sorriso, o choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Preserro gostoso Essa aqui Se tá difícil amar É pro cara beber e chorar Só no amarelo com gelo É Tiaguinho Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito Que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como o mundo é fora Então fale aí Que a culpa é nossa De ser traído De ser demitido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser traído De ser demitido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como o mundo é fora Então mente aí Que a culpa é nossa O nome dela é Marcelo Cervejaria Dois Irmãos Abração pra galera de Porto Da Folha Só no amarelo com gelo Pensar se antes de ter feito Que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como o mundo é fora Então fale aí Que a culpa é nossa De ser traído De ser demitido De ser demitido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser demitido De ser demitido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como o mundo é fora Então mente aí Que a culpa é nossa Em nome de Murilo Solares MS Produções MS Produções Que suas amigas Estão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o Diaguinho começar a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Não digita Alô, tá assistindo o acordeon? Que sucesso, meu irmão! E eu sei Que tu as amigas estão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o Diaguinho começar a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Não digita Só Deus sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu vou te virar com bebida Me virar com essa saudade Sinto tarde Eu vou ter que engolir seco essa decepção De ter amado muito Do seu amor de menos Mas coração é cego Quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda Saber que a gente é só um ex-casal Adora Mas nunca aqui vai ser a ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não De ter amado muito, do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca aqui vai ser a ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não E já sabe né? Se tá difícil amar Então vamos beber e chorar Chama Tiaguinho Só no amaralho pro gelo Antes de você talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Seria você A outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Eu não te trocaria Nunca É como nos velhos ditados Se tá difícil amar Então vou beber e chorar Então vou beber e chorar Chama Antes de você talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Tuas Uma seria você A outra uma filha sua Tuas Uma seria você A outra uma filha sua Tuas Com olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Só no amarelo e o congelo É Tiaguinho Sucesso do meu parceiro Tiago Aquino Só no amarelo e o congelo Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só cê Cê fala mal mas depois cê me lida Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade Sabe ele de cor Que sou eu Que sua boca xingue o coração Chama de meu Eu sou eu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sente ódio Quer sente ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo Que eu não perdão Você fala mal, mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz o melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu Que sua boca xingue o coração Chamar de medo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Alô meu parceiro Pinto Fernandes Essa é o sucesso e tá no repertório Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber sem dar de amor Aí cê liga E protesta meus sentimentos Força uma recaída Ferra meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Alô Murilo Atualização 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 Alô Pulilo Atualização Alô Murilo Atualizada Aí cê liga, e pra testar meus sentimentos Força uma recaída, ferra meu relacionamento Aí cê liga, só pra bagunçar minha mente Pra poder com a minha vida, pra saber sem dar Eu te amo, aí cê liga, e pra testar meus sentimentos Força uma recaída, ferra meu relacionamento Aí cê liga, aí cê liga Ivan, rei dos acertórios Chama Tiaguinho Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio, já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade se é moendo Também já fiz isso, ainda tô fazendo Eu já borrei batons pelas cidades Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho Alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Eu já borrei batons pelas cidades Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho Alguém do nível Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Eu te chutei quando a raiva tava no auge O nome dele é Diva Junho CD's Se ao menos tu fizesse a tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando a minha mente vai te apagar E tu apareço com vestido sexy Doze long nex pra me embriagar Me usar Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando cai neve no sertão Isso é Tiaguinho, só no amarelinho Se ao menos tu fizesse a tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando a minha mente vai te apagar E tu apareço com vestido sexy Use long nex pra me embriagar Me usar Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no céu Repertório novo, chama Tiaguinho Parceiro Fabrício, CD de Carira, bora! Cedo ou tarde isso ia acontecer No mesmo rolê eu, minha ex e você Ela vai fazer raiva, mas não se estressa Me beija na boca, que ainda tem muita festa Vou caída no banheiro, vamos se trombar Aí vai ser a hora certa de te apresentar Uiê, uuuh, esse aqui eu dei um acerto Uiê, uuuh, agora eu acertei cheio Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Se tá difícil de amar, então vamos beber e chorar Essa Jairo de Zé de Noca gosta, viu? Cedo ou tarde isso ia acontecer No mesmo rolê eu, minha ex e você Ela vai fazer raiva, mas não se estressa Me beija na boca, que ainda tem muita festa Vou caída no banheiro, vamos se trombar Aí vai ser a hora certa de te apresentar Uiê, uuuh, esse aqui é meu acerto 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 Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Galera dos paredões Empurra, Tiaguinho aí Só no maralho com jeito Cleiton, CD, espancadão Estação do Arrocha Bora, meu parceiro, acerto o News Por coincidência Você por aqui Na mesma padaria Que toda manhã Você costuma ouvir Nem lembro mais o dia que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci e eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto Que quando você sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço É em frente ao colégio da rua 18 Eu nem lembro que gostar de ouvir Henrique Juliano Toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone é o 99913-588-7 Eu nem lembro mais de vez e sempre acontece Portal do Arrocha Alex Delações Bora, Cacacentos Por coincidência Você por aqui Na mesma padaria Que toda manhã Você costuma ouvir Nem lembro mais o dia que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci e eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto Que quando você sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço É em frente ao colégio da rua 18 Eu nem lembro que gostar de ouvir Henrique Juliano Toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone é o 99913-588-7 Eu nem lembro mais de vez e sempre acontece Em nome de minha galera de Minas Gerais Nazareno, Evanir, Enzo, Andréia Pode largar pra lá É no churrasco Só mamar ali o congelo E aí, Renilson Chama a Lucas e o Antenor Porque o churrasco essa semana é por minha conta Tá tudo pago, meu irmão 100% ainda não tô Sem querer Às vezes ainda me lembro Nosso relacionamento Sem querer eu olho as nossas fotos Leio mensagens antigas Desde que a gente terminou Eu sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Beijão pra mim A galera do fã-clube da Baixada Santista Meu fã-clube de Sergipe estourado Chama-te Adinho 100% ainda não tô Sem querer Às vezes ainda me lembro Nosso relacionamento Sem querer eu olho as nossas fotos Leio mensagens antigas Desde que a gente terminou Eu sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Sucesso pra tocar nos paredões, meu irmão Dia 15, salva o baralho com gelo Dia 15, salva o baralho com gelo Dia 15, salva o baralho com gelo Tá em dúvida Tu sabe se é normal gostar de dois Tá entre o que já é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Vamos lá Suponha que eu sou a ele é o bem Que assim vai ser mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Quem te leva ao céu Ah, sem te tirar do colchão Ah, quem é que tira o seu mel Ah, te deixa molinha no chão Não tenha dúvida Quem, ah, te traz o céu pro colchão Ah, quem é que tira o seu mel Ah, te deixa molinha no chão Acabou sua dúvida Papá, tudo lanches Respeita o Matheus Soares Só no amarelo com gelo Tá em dúvida Tu sabe se é normal gostar de dois Tá entre o que já é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Vamos lá Suponha que eu sou a ele é o bem Que assim vai ser mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Quem te leva ao céu Ah, sem te tirar do colchão Ah, quem é que tira o seu mel Ah, te deixa molinha no chão Não tenha dúvida Quem, ah, te traz o céu pro colchão Ah, quem é que tira o seu mel Ah, te deixa molinha no chão Acabou sua dúvida Bora, Murilo Soares MS Produções Quer conhecer uma pessoa Termine com ela É bem rapidinho Espere um pouquinho Já chega, confessa Ela fala pra um Que fala pra outro Que fala pra você E a gente descobre Que foi o livramento E deixa de sofrer E é por isso que eu tava em dúvida Se eu iria te atender Mas eu já entendi Você já falou Agora eu vou te responder Uai, não era eu que não prestava Uai, não é você que não me amava Uai, se eu fui o nada pra você Uai, cê quer voltar pra quê? Uai, é você que não prestava Uai, é você que não me amava Uai, se eu fui o nada pra você Uai, cê quer voltar pra quê? Ela fala pra um que fala pro outro que fala pra você E a gente descobre que foi livramento e deixa de sofrer E é por isso que eu tava em dúvida se eu iria te atender Mas eu já entendi, você já falou, agora eu vou te responder Uai, é você que não prestava Uai, é você que não me amava Uai, se eu fui o nada pra você Uai, cê quer voltar pra quê? Uai, é você que não prestava Uai, é você que não me amava Uai, se eu fui o nada pra você Uai, cê quer voltar pra quê? Júnior Magnata, WA Divulgações, Custa Serrota e tamo junto Como é que eu ia adivinhar que ela tava ali Sorrindo, bebendo só pra superar Eu fui me envolvendo sem nem perguntar Se tava ocupado esse seu coração Se já tava pronto pra outra relação E agora como não envolve Duas semanas repetindo a dose desse beijo Que medo de ser só carência Eu já criei apego Eu tô amando este alguém Ela me diz que já esqueceu Tô sendo imprudente, eu sei Se ela recair, o tombo vai ser meu Eu tô amando este alguém Ela me diz que já esqueceu Tô sendo imprudente, eu sei Se ela recair, o tombo vai ser meu Eu tô amando este alguém E agora como não envolve Duas semanas repetindo a dose desse beijo Que medo de ser só carência Eu já criei apego Eu já criei apego Eu já criei apego Eu tô amando este alguém Ela me diz que já esqueceu Tô sendo imprudente, eu sei Se ela recair, o tombo vai ser meu Eu tô amando este alguém Ela me diz que já esqueceu Ela me diz que já esqueceu Tô sendo imprudente, eu sei Se ela recair, o tombo vai ser meu Eu tô amando este alguém Sucesso do Pablo Essa é apaixonada demais Se eu conhecesse a palma da minha mão O tanto que eu te conheço Deve tá com a TV ligada olhando o celular Só pra te provar Sei que toda hora olha a nossa conversa Eu também tô nessa E quem vai tomar A decisão de começar a digitar Tá se enganando E enganando o coração Mas você não me engana Tava olhando o travesseiro Mas era pra tá molhando a minha cama Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também Que eu tô ligado Faça-me um favor Como é que cê tá bem Se tá ouvindo o papo Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também Que eu tô ligado Faça-me um favor Como é que cê tá bem Se tá ouvindo o papo Tá se enganando E enganando o coração Mas você não me engana Tá molhando o travesseiro Mas era pra tá molhando a minha cama Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também Que eu tô ligado Faça-me um favor Como é que cê tá bem Se tá ouvindo o papo Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também Que eu tô ligado Faça-me um favor Como é que cê tá bem Se tá ouvindo o papo Deixa de caô Arrume suas coisas que estão aqui A partir de hoje a sua vida muda Eu tomei coragem Vou te assumir Nunca mais não te chamar de vagabunda Você tá acostumada A amar alguém só por duas horas Agora você tem casa E a minha mãe cê vai chamar de sogra Rapariga agora é teu amor 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 Arrume suas coisas que estão aqui A partir de hoje sua vida muda Eu tomei coragem, vou te assumir Nunca mais vão te chamar de vagabunda Você tá acostumada A amar alguém só por duas horas Agora você tem casa E a minha mãe cê vai chamar de sogra Rapariga, agora é meu amor 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 JN Divulgações Colocando tudo do Diaguinho aí nos paredões Rapariga, agora é meu amor 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto